Duas ocorrências de assalto a ônibus bem parecidas chegaram à DPCA. Uma delas aí é que eu acabei de falar, do celular, eu falei no bloco anterior. A primeira aconteceu na avenida Cruz Cabugá e a segunda na Mascarinhas de Moraes. Em um dos casos houve emprego de violência. Uma das vítimas levou um murro no rosto. Olha só. As duas ocorrências são semelhantes e foram registradas durante a noite de ontem no DPCA. Um estudante de 16 anos foi a primeira vítima que chegou aqui. O rapaz foi abordado dentro de um ônibus na avenida Cruz Cabugá, que fica no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Ele foi agredido e teve o celular, um cordão e uma pulseira roubados. Em seguida, os suspeitos desceram do coletivo. Eles só não imaginavam que iam encontrar uma equipe da polícia militar que estava no local fazendo rondas. Foram eles, Pedro Felipe Ribeiro, de 19 anos, e este adolescente, que tem 16. Os dois foram detidos e conduzidos para o DPCA. Qual foi a sua participação no assalto? Não teve assalto, não. Mas você que agrediu o estudante? Não, não. O que foi que aconteceu? A gente só fez pegar a corrente dele e sair correndo só. A pulseira e o celular também, segundo o estudante? O celular não. Ele disse que foi a corrente, você e o celular? Não, o celular não, o celular não. O estudante também falou que foi agredido por vocês? Eu não. Foi seu amigo que bateu nele? Ah, a gente não bateu nele. E para que vocês queriam isso? Não, já. Foi você que bateu nele? Não, a gente não bateu nele, não. E quem bateu nele? Ninguém. Ele disse que foi agredido por vocês? Do BRT com o celular dele lá. Para o delegado, o estudante confirmou que foi agredido. Foram agressivos e chegaram a desferir um soco contra a face do adolescente. Enfim, mas foram surpreendidos pela guarda de saúde da PM que estava próxima e o adolescente reconheceu os dois como sendo os autores. E, enfim, vão ser recolhidos um pelo ato infracional análogo a roubo e o outro pelo crime de roubo por ser adulto, por ser maior. O outro caso chegou ao DPCA assim que o delegado terminou o procedimento dos dois apazes. Dessa vez, a vítima foi uma operadora de caixa de 20 anos. A jovem contou que tinha acabado de sair do trabalho e estava voltando para casa, quando foi abordada pelo rapaz no ônibus, em um trecho da Avenida Mascarenhas de Moraes. Fui no meu caminho certo, peguei o ônibus, beleza, sentei na escada porque o ônibus estava lotado e eu estava cansada. Onde esse menino pediu parada, deu um boto no meu celular e correu. O que é que tu fez nesse guia? Eu abri a porta e saí correndo atrás dele, doida cega. E eu disse, tu vai se... tuta coisa, tuta coisa, tuta coisa. Graças a Deus, Deus botou uma pessoa no meu caminho, segurança, Felipe, e ele conseguiu pegar ele e recuperou meu celular e a gente chamou a polícia. Graças a Deus, porque foi trabalho para ganhar esse celular, eu não trabalhei muito. Como é que tu se sente diante dessa situação, uma trabalhadora voltando para casa cansada e é vítima de uma ação? Foi a primeira vez que eu fui assaltada, eu nunca fui assaltada não, entendeu? O adolescente tem 16 anos, ele foi detido e trazido para o DPCA. Aqui, o rapaz confessou tudo. O que é que você pretendia fazer com o celular da operadora de caixa? Usar ele. Mas você viu que ele estava bem danificado, bem quebradinho? Eu vi que o meu telefone quebrou, eu queria falar com minha moizinha. Por que você não pediu a sua mãe, algum parente? Minha mãe, não. Você pediu alguém, conseguiu um dinheiro para encontrar, conseguir um celular honestamente? Você queria um celular para conversar com a sua namorada pelo WhatsApp? Ah, isso mesmo. Instagram e Facebook. Você já pensou em trabalhar para de repente ter o teu dinheiro e comprar um para falar com ela? E por que você não comprou com o seu dinheiro? Porque é muito caro o celular. Você comprava um, mas é baratinho, né? Aí ia ficar faltando dinheiro. Você poderia conseguir um celular de forma correta. Por exemplo, esse relógio que está aí, você conseguiu onde? Roubei também. Segundo o delegado, os três vão responder pelo mesmo delito. Vão ser recolhidos, um pelo ato infracional análogo a roubo e o outro pelo crime de roubo, por ser adulto, né? Por ser maior. O que deixa triste é a gente ver essa juventude dessa forma. Entregue muitas vezes ao vício de drogas e aí assaltando. E o pior é que ele desdenha, inclusive, da prisão. Quer dizer, da detenção, né? Por ser menor, a gente nem pode falar prisão. Desdenha da detenção. Rafael perguntou a ele, esse relógio aí, você não podia vender esse relógio para de repente comprar um celular? Você conseguiu onde esse relógio? Roubei também. E nem aí, ó, falou abertamente para a imprensa que estava lá conversando com ele. Depois ele ficou dizendo, eu vi a matéria inteira lá, a parte bruta que a gente chama, né? Eu disse, não, isso aí foi um presente que meu pai me deu, eu estava brincando. Como é que o cara está na delegacia, né? Está na delegacia, sendo autuado ali pelo ato infracional correspondente a roubo e começa a brincar. Isso de noite, porque Rafael pega oito horas da noite aqui, sete horas da noite, fica até a madrugada, né? Então estava aí, à noite, para a madrugada, sendo autuado por ato infracional de roubo. E aí, ó, nem aí, brincando. E o outro dizendo que não bateu, que não deu um murro na vítima. É um absurdo como ele desdenha da polícia, desdenha da equipe de reportagem. Fica brincando, tirando a maior onda enquanto está sendo entrevistado. Um caso sério como esse aí. E o pior de tudo, no primeiro caso, né? No primeiro caso, a gente viu que da mesma forma de ontem que a gente mostrou a matéria aqui, onde uma senhora correu atrás do bandido, dentro do carro, foi perseguir o bandido para ter o celular de volta. Hoje essa moça, essa atendente de telemarca, fez a mesma coisa. Então a polícia deixa bem claro que essa não é a atitude correta a se tomar. Você não pode arriscar perder a sua vida, levar um tiro, levar uma facada, apanhar por conta de um celular. Eu sei, eu sei que é muito ruim trabalhar, suar para ganhar aquele dinheiro, comprar um celular, como ela mesmo falou. Por que que esse cara queria um celularzinho velho todo quebrado? Mas era dela, ela comprou aquilo ali. Então só esse sentimento de alguém levar o que é seu, deixa a pessoa com raiva, deixa a pessoa em fúria. Mas essa não é a atitude a ser tomada. A gente sabe também que muitas vezes na hora vem aquela atitude impensada de correr atrás. Mas vamos pensar um pouquinho mais. Ainda bem que dessa vez, assim como ontem, não aconteceu nada demais. Mas em vários casos, a gente já mostrou aqui que uma reação por conta de um assalto terminou em morte. E isso a gente não quer mostrar aqui no Ronda Geral. A gente entrou em contato com a polícia civil para saber como foram finalizadas as ocorrências. E a informação foi a de que Pedro Felipe Ribeiro Nascimento dos Santos, de 19 anos, foi preso em flagrante delito pelos crimes de roubo e corrupção de menor. Ele será encaminhado à audiência de custódia. Em relação aos adolescentes, ambos foram apreendidos pelo ato infracional correspondente a roubo, sendo acrescido ao de 17 anos a analogia referente ao crime de posse ou uso de entorpecente. Os dois serão apresentados ao Ministério Público.